Música Quão belos são os pés do mensageiro da paz, o portador de boas novas, o portador da salvação, aquele que diz, este é o teu Deus. Música Outra vez, estamos aqui para lembrar e celebrar a nossa identidade de filhos e filhas de San Domingos de Guzmán. Música Como dizia San Francisco Col, nosso pai San Domingos. Música Um desafio de ontem e de hoje. Música Como pregar o Evangelho aqueles que parecen ter esquecido Deus? Música Seguindo as pegadas de San Domingos e de tantos de seus filhos e filhas, saíamos de nossos lugares acomodados, e continuemos a serviço da pregação. Música Porque dentro de nosso peito, há um fogo que nos sai. Música Feliz festa para todas! Música 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 Legenda Adriana Zanotto